Se ligaram o canal, gente olha que legal onde eu estou hoje No mercado municipal, vamos dar uma voltinha por aí? Música Aqui tem o lugar que eu mais adoro, que é a castanha de castanha Porque é o paraíso de castanha de nozes Vamos degustar? Música Música Eu sou aqui na Paca da Pimenta com o Antônio E aí Antônio, tudo bem? Fala um pouquinho da tua pimenta, os tipos de pimenta que tem Eu tenho da mais fraca até mais forte Tenho desde a Biquinho, que é a mais suave E a mais ardida do mundo, que é a Trinidad Scorpion E qual que é a pior? A pior é a pimenta? A pior é a Trinidad Scorpion É essa aqui, ó Daí essa é a mais ardida A mais ardida do mundo, né? Trinidad Scorpion Trinidad Scorpion Isso E a mais suave, qual que é a mais suave? A mais suave daí é o Biquinho, né? Essa aqui daí Daí que está aqui por trás, aqui, ó Aqui, ó Fala ali Eu tenho várias infinidades de pimenta, né? Quarenta Tá bom? Obrigado Tchau, tchau Tchau Gente, eu estou numa loja de café Se você soubesse o aroma que está aqui nesse lugar Uma delícia Gente, aqui no Mercado Municipal tem uma peixaria com muitos frutos no mar Sabe o que é isso aqui? Pra sapateira Vai Tô aqui no lugar delicioso Tô aqui com a Débora Não importa o bacalhau Débora, o que tem aqui de gostoso? Aqui eu tenho queijinho, salaminho, geleias, bacalhau, bolinho de bacalhau Várias coisas muito boas Quer provar? Quero Você conheceu Vamos provar aqui Aqui você vai provar um salaminho colonial temperado com vinho seco, cravo e canela Veja que delícia Deformadinho ali, ó Maravilhoso, né? Uma delícia, maravilhoso O que mais que tem aí? Eu tenho queijinho também colonial Esse aqui é um famoso É um que se chama Meia Pura Meia Pura Isso Um queijinho de fazenda, né? Bem gostoso Se é legal é o canal Tá, gente, eu tô aqui no... É, ai, eu esqueci Gente, eu tô aqui no... Pensa no... Três Gente, eu tô aqui no Lá de Minas E agora eu vou provar um queijinho mineiro Dá licença Gente, mercado municipal sem pastel não é mercado Eu vou ceborear o melhor pastel de camarão Então, portanto, eu vou ficando por aqui Até a próxima e um beijo do vaguinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau